E hoje a Câmara dos Deputados manteve o veto presidencial ao reajuste dos aposentados e pensionistas do INSS pelo mesmo percentual aplicado ao salário mínimo. Nós agora vamos conversar ao vivo com a repórter Thaísa Dias, que está lá no Congresso Nacional. Thaís, uma boa noite para você. Bom, com esse veto e também outros já mantidos, além de medidas do ajuste fiscal, o governo aprova os pontos mais importantes aí para equilibrar as contas públicas, não é isso? Boa noite, Aline. É isso mesmo. Desde ontem, o Congresso Nacional já aprovou dez vetos da presidenta Dilma Rousseff a propostas que poderiam causar dificuldades às contas públicas, além de aprovar medidas do governo federal para realizar um ajuste fiscal. Hoje à tarde, os parlamentares decidiram manter o veto da presidenta Dilma Rousseff a proposta de reajuste para aposentados e pensionistas que utilizam o mesmo índice aplicado ao salário mínimo. De acordo com o governo federal, se esse veto não fosse aprovado, isso geraria um gasto extra aí aos cofres públicos de 11 bilhões de reais até 2019. Vale lembrar que está mantida a política de valorização do salário mínimo até 2019. Ontem, o Congresso Nacional decidiu manter mais oito vetos da presidenta Dilma Rousseff, entre eles o que não autoriza um reajuste de até 78% para os servidores do judiciário. Segundo o Ministério do Planejamento, essa sugestão poderia gerar um gasto extra aí às contas públicas de mais de 36 bilhões de reais nos próximos cinco anos. E hoje de manhã, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, participou de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Ele falou sobre a importância da manutenção desses vetos presidenciais. Queria também registrar, senador, a grande satisfação e a importância exatamente da sessão do Congresso que o senhor mencionou ontem. Acho que foi de grande relevância e, na verdade, a própria Câmara decidiu pela manutenção dos vetos. Tenho certeza que, se tivesse sido necessário, o Senado também teria manifestado o seu apoio aos vetos que a presidente considerou indispensável fazer. E durante a audiência, o ministro Levy também falou sobre a importância da aprovação pelo Plenário da Câmara dos Deputados no início desse mês de novembro da proposta que permite a regularização de dinheiro enviado ao exterior sem conhecimento da receita. Com essa lei, ela cria uma situação que é você regularizar esse recurso, fica para os brasileiros e pode ser trazido na medida possível. O projeto prevê que os recursos enviados ao exterior vão poder ser regularizados desde que não tenham origem criminosa. Para isso, vai ser preciso pagar o imposto de renda e multa num total de 30% do valor declarado. Quem regularizar a situação não vai responder por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas ou sonegação fiscal. Esse projeto ainda precisa ser aprovado pelo Senado Federal. É com você, Aline. Tá certo, Thaísa Dias, com informações ao vivo sobre o dia na Câmara dos Deputados. Muito obrigada, Thaísa.